isso fica bem bem pega o outro lado que é o maior grosso né pra tirar ali é isso o buraco gente legal se isso ai for a fossa dali tá caralho o tamanho do bicho mata logo chega perto calma pô sai dai tira a mão grava ela já tá queimada você sabia que ela pode pular Fala ai pessoal tudo bem com vocês aproveitar que eu tô aqui a autoescola aqui atrás vocês viram ai né a imagem a imagem da nosso novo mascote eu vou caminhando aqui, tô passando aqui em frente da autoescola onde eu tô fazendo agora a carta de motorista a licença de motorista aqui pra dirigir na Emacevi uma escola muito boa fiz a primeira aula ontem né e nossa aqui é Emacevi fiz a primeira aula ontem e gostei bastante professor 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 muito bem articulado muito bem explicado ensino de uma forma muito interessante muito agradável que se entende muito fácil mesmo eu que sou brasileiro entendi muito fácil autoescola em Macevita de parabéns muito boa aula teórica de ontem eu não preciso fazer aula prática porque eu vou explicar vocês porque né porque eu já vou fazer só de moto porque esse vídeo é pra poder avisar vocês também que a nossa mui amada preciosa que eu tinha comprado do Sandro não deu gente não deu complicou a gente tentou de tudo quanto foi maneira para poder consertar ela mas infelizmente ela vai ter que pendurar os pneus vai ter que pendurar os pneus não tem como continuar com ela porque não conseguimos peça e a peça a peça da caixa de marcha dela é muito complicado de achar por aqui como ela já é uma senhora idosa né não tem como achar assim tão fácil ficamos sentidos por causa do valor sentimental né o valor sentimental que ela tinha pra nós é não tem valor mas entendemos né então decidi ao invés de comprar um carro agora comprar uma moto para esse momento vai ser mais útil porque eu me mudei né como eu me mudei agora eu estou mais perto da escola das crianças então as crianças elas vão elas vão a pé para a escola então para nós agora vai ser mais útil a moto fazer compra para comprar alguma coisa ali mais rápido para locomoção que nem agora estou vindo aqui pagar o lixo né porque aqui tem que pagar lixo tem que fazer algumas coisas no banco e tal comprar uma coisa no mercado para moto para mim e para Verônica é muito mais prático então para avisar vocês aí que aqui para você o valor para você fazer por exemplo eu estou fazendo a a carteira de moto e não tenho necessidade de fazer a aula prática eu estou pagando 80 dólares com 80 dólares eu já pago já faço a prova já faço a prova já faço a prova passei para o Whindersson Nunes aqui o Panamem vocês viram passando aqui atrás de mim? não sei se vocês viram o Panamem igual o Whindersson Nunes cara quase que eu tomei um susto assim cara Whindersson Nunes aqui no Panamá em Santiago muito parecido então eu estou pagando só 80 dólares para poder fazer a prova e fazer a prova fazer a prova de direção a prova de direção no caso não vou precisar fazer mais aula que vai se fazer e aqui assim você são 3 dias de aula prática você faz a prova depois eu vou mostrar a vocês os outros procedimentos da questão da prova a prova teórica depois na aula prática se você já tem uma moto você pode trazer e fazer com a sua própria moto caso você não tenha a sua moto você pode fazer alugar uma moto ou no meu caso em Macevi tem moto tem a moto desde lá então eles você pode usar a moto depois de fazer a prova e o a documentação ela sai praticamente aí em cerca de 15 dias em 15 dias você já está com a sua já está com a sua licença para dirigir aqui só que no caso para você dirigir aqui você já tem que ser um residente permanente como eu sou né eu e minha esposa somos residentes permanentes mas no caso quem não tem residência permanente também pode ter um permisso provisório de 90 dias de turista né então é isso aí pessoal só para poder falar com vocês sobre isso aí como eu falei com vocês no início né o mascotinhozinho aí nosso quintal está parecendo umas tarântulas cavando buraco lá rapaz e essa aí foi uma só que a gente matou né mas tem mais buraco lá então agora a gente está tentando controlar essa praga aí mas não ataca não elas são peçonhenta à noite no noturno né então só sai à noite mesmo e à noite mesmo elas saem volta lá para o buraco delas e fica por isso mesmo até agora não eu só tinha visto mesmo quando meu filho lá falou né que tinha esses buracos lá era de tarântula eu não acreditei a gente cavucou para ver se era tarântula e realmente os bichos estavam lá rapaz são vários buracos que tem no quintal né mas não aparece perigo mas também não vou ficar de bobo né estou aqui agora no no centro de santiago isso aqui que a gente chama de voa central está vendo aquela plaquinha verde lá no fundo bem aqui ó aqui ó uma plaquinha verde então essa plaquinha verde ali está escrito sonar para quem espera aí para quem conhece aí aquela série prison break eu vou ver se eu chego até lá na placa sonar para quem conhece aí a série prison break essa plaquinha ali indica onde é que tinha a tal da prisão de sonar né só que essa prisão é fictícia ela não funciona ela não existe lá em sonar sonar não tem prisão bem isso é que me informaram né eu nunca passei por lá para poder ver chegando aqui na plaquinha ali eu falei que você agora tem que pagar o lixo porque aqui ó você paga uma fortuna por lixo né 5 dólares por mês aí tu paga uma vez e aí toda no meu caso aqui em casa toda terça toda quarta toda quarta e todo sábado eles fazem o recolhimento da do lixo e se você atrasar um dia irmão recolhe não tem que pagar em dia entendeu tô aqui atrasado já uma semana e já não pegaram não tem dois sacos acumulados tem que pagar é que como eu tô na casa nova então eu não eu não renovei ainda eu não refiz né no caso o cadastro aqui no sacoça porque eu fazia lá em atalá que era minha outra cidade agora eu vou fazer aqui na em santiago agora o cadastro para poder já deixar tudo certinho tudo legalizado né isso aí ó aqui eu vou contornar aqui mas ali já tá a placa já só na só pra vocês verem aqui ó peraí ó ó esse dê pra vocês verem aí a plaquinha indicando que você vai pra se sonar pra quem é fã de pis ou break beleza então pessoal só pra deixar vocês aí esclarecido que infelizmente a preciosa não vai ter como continuar na família vai ter que pendurar os pneus né verônica ficou triste também eu também fiquei triste o santo também tá triste né porque a gente queria continuar né continuar com a preciosa continuar com com o legado dela passando de uma família brasileira pra outra família brasileira tinha até comprado lá uma plaquinhazinha coloquei o nome mas outra preciosa a preciosa filha virá já fui aqui na lá na sacoça né fazer o pagamento do lixo da basura e agora eu tô aqui em frente o o caixão do santo aqui filando a internet dele hehehe tô esperando lá abrir da hora né que são 5 horas da minha aula lá da autoescola aí tô esperando isso aqui ó vou mostrar pra vocês aqui é ó isso aqui é o é uma etiquetinha que você tem que colocar na sua casa pra você ficar um mês inteiro recolhendo lixo né quem não tiver esse adesivo aqui não adianta que não recolhe eu falei que eram 5 dólares mas aqui são 6 você vai pegar aqui ó olha ó 6 barboa 6 barboa porque eu pagava 5 lá em Atalaia mas aqui em santiago são 6 barboa novembro inteiro de dezembro eu tenho que voltar lá pra poder fazer a segunda leva né poder fazer a segunda a segunda segunda não né fazer a pagar o de dezembro porque não pode ser você não pode de um mês pegar do outro mês já você tem que esperar vir um mês pra depois ela pegar o o o santo não tá aqui não mas tem um representante dele aqui ó trabalhador brasileiro nato não tá nem escutando ele né não tá nem escutando ó agora que ele escutou eu tô gravando esse aí pra quem não conhece é o Chaolin do Sertão Chaolin do Sertão Panamanho faixa preta hein faixa preta brabo pra caramba rapaz eu tô Sérgio o santo não tá aqui ele daqui a pouco tá chegando aí mas é isso pessoal só pra poder mostrar a vocês aqui ó a finalização aqui do nosso sistema e agora eu tô partindo lá pra fazer minha aula são quatro horas de aula é agora cinco horas da tarde sai de lá cinco seis sete nove horas da noite mas ó boa hein recomendo aí para quem vier aqui pro Panamá para o Sertão Panamanho que eles acervam porque o Panamanho o Panamanho já tem o Ima Servi como o principal a principal escola de manejo que tem aqui então sim eu recomendo muito recomendo muito a escola Ima Servi um abraço pessoal fico com Deus e até o próximo vídeo